O secretário-geral e representante legal da IEBA conferiu posse ao reverendo Lodembo Luindo Marcelo como novo secretário regional da IEBA de Luanda Norte. A cerimônia teve lugar no domingo na igreja local do primeiro centenário da fé. Em nome da igreja evangélica Batista de Angola que represento em posse ao reverendo Lodembo Luindo Marcelo na função de secretário regional da região Norte na província de Luanda. Amém. Amém. No seu primeiro discurso o novo líder destacou a união, cooperação e o diálogo como os alicerces para a materialização dos projetos de crescimento e desenvolvimento da igreja a nível da região. É com o profundo sentimento de responsabilidade que assumo hoje neste ato diante de Deus e da sua igreja. Este grande desafio chamado região eclesiástica de Luanda Norte onde a minha função principal é de cumprir e fazer cumprir a vontade de Deus. A constituição da IEBA e as deliberações lavradas na Assembleia Geral. São muitas as tarefas que assumirei a partir de hoje. A gestão que agora se inicia, embora muito difícil, será alicerçada na base da união, cooperação, no desenvolvimento de diálogo construtivo e pela busca incansável do consenso, sem nunca, contudo, esmorecer a vida espiritual. Tenho plena convicção de que não estarei só. Contarei com o auxílio do meu Deus, dos membros desta vasta região, e, em especial, os superintendentes, pastores e as comissões permanentes da região. A porta está aberta para todos aqueles que queiram ter suas opiniões ouvidas e suas ideias consideradas. Aqui falamos com o irmão no amor e na base do consenso segundo a vontade de Deus. A nossa visão é organizar, comprometer e dinamizar. E os nossos objetivos é obter um espaço próprio para a região, construir um edifício que será para os gabinetes regionais, criar um projeto de agricultura para a região, em fim de minimizar a pobreza, e assor a população e as igrejas locais. olhar para as nossas escolas da região e adequá-las conforme as recomendações do Ministério da Educação e dar um espelho que vai dignificar todos e esta grande igreja de Eva. A nossa missão é servir, trabalhar, unidade e comunicação, a região melhorar. Amados membros da região eclesiástica de Rua da Norte, a região, estando em uma fase de melhoramento, não dispõe de infraestrutura administrativa regional mas neste contexto é uma preocupação dentro dos nossos objetivos trabalhar atualmente no sentido de criar condições a meia e longo prazo para adquirir espaços e aguentar um edifício sede da região norte. Os fiéis que testemunharam o ato mostraram-se expectantes quanto ao novo líder e aguardam a implementação de projetos de desenvolvimento a nível da região de Luanda Norte. Bom princípio ele é um jovem visionário e as reuniões que nós já tivemos já mostrou linhas mestres, plano de ação, realmente é visitar os centros eclesiásticos de Luanda, reativar as comissões e subcomissões de trabalho. Nós esperamos dele uma abertura, abertura de um diálogo na evangelização para ver se nós, também os diretores, podemos crescer um valor nas atividades da nossa igreja e da nossa região. Então essa é a nossa promessa para com Deus. Olha, a princípio o que eu espero do mesmo é que na verdade apresente a trabalho porque enquanto Cristo esteve sobre a terra Ele demonstrou falando, mas demonstrou pela prática aquilo que verdadeiramente foi a missão que o Senhor incumbiu. Então numa primeira instância que o mesmo apresente a trabalho e que haja mais disponibilidade da mesma forma que Ele recebeu esse mesmo encargo que Ele mostre a disponibilidade e também interesse e união sobre aqueles que vão trabalhar com Ele. Na verdade as expectativas são altas. Olhando o culto de hoje dá para ver que o povo também e a igreja da região norte estavam esperando um momento como este e nós que estamos na liderança que já estamos a trabalhar com o novo regional cremos que boas coisas faremos juntos para o avanço da obra do Senhor. Primeiro é a área espiritual como igreja, sendo igreja então temos que começar pela área espiritual falando da parte social, infraestruturas Luanda Norte não tem gabinete não tem escritório o secretário regional trabalha no gabinete da igreja do primeiro centenário da fé então é uma falha para nós portanto o nosso desafio como o nosso líder acabou de falar o nosso desafio é encontrar um espaço e construir um edifício que vai servir de sede regional portanto são as expectativas e os desafios que temos neste mandato. Para o secretário-geral e representante legal da igreja evangélica batista de Angola reverendo Leio Sungo Benção que presidiu o ato o novo secretário regional deve saber honrar a confiança nele depositada para liderar os destinos da igreja nesta região. Gratidão pela oportunidade dizer que quando o líder toma posse torna-se legítimo e a região norte ganhou um líder legítimo um líder que foi apresentado oficialmente doravante ele tornou-se conhecido e já tem legitimidade para agir a nível da nossa igreja esse é o procedimento é para dizer a todo mundo que ele está credenciado para representar de forma condigna a nossa igreja a nível da sua região é sabido que quando atos de gênero ocorrem as pessoas também sentem-se valorizadas sentem-se dignificadas e ele sentiu-se dignificado e não só acabamos por provar a ele que de fato a igreja depositou nele confiança a igreja espera dele uma reciprocidade em termos de trabalho para que de fato ele saiba honrar essa confiança nele depositada e a nível não só da sua região como também a nível da província do Anda ele deverá trabalhar para que honre também o voto daqueles que nele confiaram o ato de tomada de posse do novo secretário regional de Luanda Norte foi assistido por membros familiares e convidados e foi marcado por momentos de louvores e adoração a Deus Assim foi o ato de impulsamento do novo secretário regional de Luanda Norte trata-se do reverendo Ludembo Luindo Marcelo que toma posse para a liderança da Igreja Evangelica Batista de Angola nesta região este ato foi presidido pelo secretário-geral e representante legal da EBA reverendo Leio Sungo Benção e pelos distintos diretores dos departamentos nacionais amor, união e trabalho foram as palavras de ordem do novo líder desta região recebemos abraços de Mbunga Paulo Lando Simão e Lucal Felipe na Igreja Local da EBA do primeiro centenário da fé amém 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 Obrigado.